Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu tô bem! O vídeo de hoje é uma hidratação super power que eu consegui fazer no meu cabelo com produtos super baratinhos que normalmente a gente tem em casa então eu gostei bastante dessa receitinha, espero que vocês gostem também e assim, sabe quando o seu cabelo tá mais poroso, bem ressecado do comprimento para as pontas? o meu tava assim, vocês vão acompanhar enquanto eu tava aplicando o produto e o produto é a hidratação e vocês vão ver que realmente tava tudo embolado, tudo muito embaraçado e que meu cabelo foi dando aquela desmaiada, assim, ele foi ficando molinho, sabe? então, desembaraçava, assim, você passava o dedo e ele desembaraçava então eu gostei muito e eu resolvi trazer pra vocês acompanha porque tem aplicação, resultado final e enfim é isso, bora pro vídeo bom, gente, tudo começa com a glicerina eu vou pôr uma tampinha, uma tampinha não, né? uma colher de sopa de glicerina depois disso eu vou pegar o leite de coco, esse daqui é integral e vou pôr duas colheres cheias de sopa de leite de coco, né? duas colheres mesmo e agora eu coloco a quantidade de creme que eu acredito que dê suficiente pro meu cabelo vocês coloquem a quantidade que vocês acharem melhor, hein? e aí e aí e aí e aí bom, gente gente, esse é o resultado da hidratação eu achei que meu cabelo ficou muito macio muito hidratado tá vendo, ó? ele ficou com brilho e vocês puderam ver quando eu tava passando que ele tava bem embaraçado e bem ressecado do comprimento até as pontas, né? e olha isso, gente eu super amei eu achei que deu uma boa de uma nutrição, assim, sabe? quando o cabelo suga a hidratação foi basicamente isso que aconteceu então, olha só ele tá muito, muito hidratado eu tô, assim, apaixonada nessa hidratação gostei bastante o leite de coco e a glicerina juntos faz uma bomba de hidratação eu fiquei chocada, de verdade quando você vai passando você já vai sentindo seu cabelo dando aquela desmaiada, sabe? seu cabelo ficando molinho e eu achei isso muito maravilhoso maravilhoso eu tô chocada, de verdade olha isso gente e quando você toca ele tá macio e ele tá soltinho também, ó se eu fizer assim você vê que ele só vai então ele tá bem solto não tá aquele cabelo pesado, né? ele tá bem soltinho deu volume também tem algumas hidratações que como hidrata muito o cabelo tira muito frizz vocês podem ver que ele não tá com frizz cheio de frizz no máximo um pouquinho aqui, ó mas foi porque eu já desfiz o cacho de tanto mexer mas caso contrário olha isso, gente não tem frizz aqui e eu gostei bastante as pontas ficaram bem hidratadas, ó você vê que não tem uma ponta espigada aquela coisa feia e é isso, gente espero que vocês tenham gostado espero que vocês façam também essa hidratação em casa é muito importante ter esse feedback pra mim e é isso um super beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau